Fala, bando de comprador de rico e ação entre amigos, como é que vocês estão, rapaziada? Estamos aqui no derretimento, emagrecendo, não sei quanto emagreci, tem hora que me dá uma desanimada, o cara olha no espelho, tá tudo igual, mas é assim mesmo, né? Não tô fazendo também musculação, exercício, tô só na dieta, na restrição calórica, e então é mais demorado, mas eu tô sentindo já, tá mais frouxo, meu rosto tá mais fino, tudo bem, que a barba eu dei uma diminuída aqui, uma baixadinha, mas tô sentindo, cara, na cirueta eu tô mais fininho, quero chegar ali até junho magro, peso ideal de 85, é 88, tô dando 85 pra ter uma margenzinha, devo estar na casa do 100, eu acredito, então tenho que pedir mais 12 quilos, cara, depois faço uma musculaçãozinha e tal, aí o cara ganha mais alguma coisinha de músculo, né? Fica mais fortinho, mas por enquanto a meta é emagrecer, afinar, perder aqui essas... Até as tetas de urangotango velho eu dei uma diminuída, ó. A van já chegou de aluguel, tudo certo, tudo bom, clientezinho novo, bacana, eu conheci ele já, o Rafael, trabalhou comigo já na Itagrei Cerâmica lá, 15 anos atrás, o cara hoje trabalha com confecção e tá usando ela, vai usar mais vezes, então é mais um clientezinho pra aluguel aí, bom demais, dá boas-vindas aí pro pessoal que entrou no nosso grupo, sabe, ex-membros, na Utilicar, que é tudo um só, né? A gente fala Utilicar, isso que é a marca do grupo, né? Mas nem todo mundo que tá no grupo quer tá lá no Instagram, enfim, então a gente tem ali 800 membros no grupo, né? E na Utilicar, igual no Instagram, a gente deve ter uns 150, mas tá lá, beleza? Então dá boas-vindas pra gente pegar o pessoal que entrou desde sexta-feira, entrou uma galera bem legal, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, fora do Brasil, então dá boas-vindas aí ao pessoal, podem me chamar lá quantas vezes quiserem, podem perguntar o que quiser, valor de frete, preço, orçamento, documentação, tipo de cliente, o que carrega, o que não carrega, pergunta lá no grupo que a gente tá sempre respondendo. E tem uns que querem, eu não anuncio isso na internet, pra não ficar muito chororô aí, que eu sei que fica. Quem faz questão de falar comigo tete a tete, perguntar mesmo, quero conversar contigo, sabe? É que se eu tô, não quero entrar no grupo, vou entrar no grupo, mas eu quero falar contigo. Eu tenho uma situação aí, eu tenho dinheiro pra receber, eu tenho dinheiro pra entrar, eu tenho investimento. Eu tô fora do país, que nem tem uns brothers que tem, a Inglaterra deve ter uns 3, 4, os Estados Unidos devem ter mais uns 3, 4, Portugal deve ter uns 3, Japão tem 2, que tão voltando pro Brasil, independente do motivo, tem uma grana e querem vir no canal a possibilidade de um business, e tão também ali no grupo, aí alguns querem falar comigo, no tete a tete, aí a gente faz uma chamada, uma chamada de vídeo, duas horas, tu pode administrar as duas horas de três formas, duas horas direto, duas de uma hora, dois dias de uma hora, ou três de quarenta, tu escolhe como é que tu quer fazer. Às vezes o cara, assim, não, eu prefiro fazer então duas de uma hora, porque tu já vai me esclarecer muita coisa agora no início, e depois eu vou na fase mesmo de compragem, aí eu quero te chamar de novo, pra um segundo toque, tranquilo, tem uma modalidade que eu tenho também, que é a consultoria, a vídeo chamada, tá? Sobre aquele frete lá, alguns esclarecimentos, primeiro que aquele vídeo que eu falei do frete braço, do golpe, alguém falou ali, ah, é fácil não cair no golpe, é só pedir o nome, o número da conta, tem que ser vinculada ao nome do motorista, senão não paga. Primeiro que nem todo motorista, a sua conta tá no seu nome, tem uns que tão em nome de esposa, tem uns que tão em nome de filho, entendeu? Nem todo mundo tem nome na conta. E pra aqueles que tem que, quando a empresa pede uma conta, que tem o nome do chofer, o vagabundo vai lá, pede pro motorista, seu João, seu João, me passa a sua conta aí, que eu vou depositar o adiantamento. O seu João passa, e vamos supor que o adiantamento é 2,5, tá? 2,5. E aí o cara deposita na conta do seu João, pingou, caiu 2,5. Ok, conferir, o seu João, o senhor recebeu o vagabundo pro seu João. Recebi. Daqui a pouco o vagabundo fala, seu João, apareceu aqui um problema na nota, na carga, não vamos conseguir carregar. Vamos fazer o seguinte, quanto é que é o custo do senhor pro senhor chegar até aí pelo transtorno? Cara, eu gastei aqui 300 reais, eu tava lá não sei aonde, vim até aqui, tal, não sei o quê. Seu João, vamos fazer o seguinte, o senhor fica com 400, que é pra, que é pra compensar aí o seu transtorno, o seu custo. O senhor me desculpa, eu vou continuar com carregando com o senhor, marquei o seu número, gostei bastante, o senhor chegou no horário, tudo direitinho, a gente tem bastante carga, mas essa deu problema, então o senhor fica com 400 e me passa o restante aí pra mim, 2,100, que eu preciso devolver pro cliente, pro dono da carga. O seu João vai dizer de boa, vai passar pro vagabundo ali o 2,100, o vagabundo somei com o 2,100 dele, o seu João fica com 400, e o dono da carga, o transportador, né, que é realmente o que pegou a carga, que é bairro com esse valor, cara. Então não tem pra onde correr, eu acho que vídeo chamada na hora, o cara segurando a CNH na mão ainda é o principal, principal fator de decisão, de cair ou não nesse gol. E sobre aquele frete que eu comentei no vídeo de ontem, no frete de, não, no diante ontem, né, que foi o de vacaria, realmente ali embaçaram pra pagar, não vou dizer que não ia pagar, mas o que deu ali é que a parceira ali, a minha cliente, tinha que desovar aquilo quanto antes, precisava, porque tava no dia limite, tinha aquela, tinha aquela evento, né, e Deus o livre, se aquilo que eu levei não tivesse chegado no dia que chegou, tava no dia limite, e eu ia tomar um processo, uma carcada, uma caralhada de coisa até se resolver. Então ela, não, ele meninou, quem vai pagar é eles, fica tranquilo, é cliente bom, é cliente grande, é isso, é aquilo. Chegou lá, tu recebe, vai, 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 vai. E eu cheguei lá, só que não era bem assim, ela queria me desovar, meio que assim, ó, vai, o ato te acerta com ele, entendeu? Cheguei lá, fui receber, a guria que veio receber, olha só, vim receber, ninguém me disse nada de pagar, aí manda um ato pro financeiro, o financeiro disse, não, eu até disse, o patrão, o diretor, o filho, o boy boyzão, o filho do dono, me comentou alguma coisa, mas de pagar não falou nada, no ato, né? E eu disse, não, eu tenho que receber, senão a carga não fica aqui. E aí a guria, coitada ali que me recebeu, que não tem nada a ver com o Borogodó, fala assim, ó, eu tenho que falar com o diretor, se o diretor mandar autorizar, eu pago, tá? Mas já adianta pra ele, que a gente não paga a vista, aqui é tudo agendado, é financeiro, tem uns dias pra pagamento, pra fornecedor, e eu falei, não, 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 meu acerto não foi com vocês, foi com quem me contratou a minha cliente, ela me disse, ela disse, e eu falei pra ela, ela disse que já tinha acertado com vocês, que vocês estavam cientes, aí vai, aí eu ligar, aquele negócio todo, eu tive que ameaçar, e eu realmente, eu ia botar de volta no carro, se não tivesse empago, depois eles que lutem, pra ir atrás de mim, pegar essa carga no caminho, e eu ia cobrar o valor do frete, mas se eu tivesse que esperar mais alguma coisa. Mas enfim, logo em seguida, caiu o Pix, paguei, vi embora, e tamo pronto pra outra. Eu era pra estar em São Paulo ontem, não fui, né, que aí eu comentei com vocês, que a carga deu um B.O., foi adiada, né, que é um dos motivos, que eu não vou mais também falar, quando eu, antes de eu ir, pra não dar esse zóio de banho, semaninha curta, quinta-feira, já anunciei aqui, o carro, que tá disponível, tanto pra aluguel, quanto pra frete, já mandei zoom antes, agora é esperar alguém me chamar. Aproveitando, eu sempre esqueço, eu tenho um perfil no Instagram, que é o CompreVan, vou pedir pro nosso editor, botar aqui do adinho, aqui o print do nosso Instagram, ali o pessoal manda pra mim algumas vans, eu anuncio, é um perfil de classificados de van utilitário, Fiorino, Kombi, Estrada, enfim, é um carrinho, tem uma capotinha, tem uma carroceriazinha, leva uma carguinha, se tu quer vender, manda pra mim, tem só um caraminguado, que é pra anunciar, e vai ficar ali enquanto vender, algumas já foram vendidas, tá, e aí eu anuncio, tanto no perfil do CompreVan, coloco também no perfil da Sabex, até no canal aqui, eu tô, tô lembrando, tá, quer anunciar no CompreVan, manda pra mim o teu carro, que a gente tenta vender, e pra você que está procurando uma van, dá uma olhadinha aqui no meu perfil, quem sabe a tua van tá lá esperando, tua van, tua Fiorino, teu utilitário, quem sabe tem uma perto de ti, quem sabe tem uma próxima, com uma boa referência, e aí, dá negócio. Aí tô aqui, passei agora uma cotação, minha manhã por enquanto foi suave, aí eu tô dando um tratinho aqui no veículo, tá tudo certinho, deixar aí prontinho pra próxima, já mandei um zoom lá, diz pra clientela, dizendo que eu tô disponível, que eu tô aqui, que eu tô lá, semaninha curta, né, semaninha da Páscoa, então a gente tá até quinta-feira disponível, quinta-feira à noite, me jogo pra Jaguaruna, mas sabe, se alguém te chamar, tu não vai, não, já foi a fase que eu largava a família pra ir, sexta, sábado e domingo, família acabou, pronto, a Páscoa vai ser ela em casa, eu tenho as minhas crianças, a não ser que peguem alguma coisa, que eu vá na quinta, volte na sexta, mas, entre sábado e domingo ali não, porque aí eu vou receber família, aí eu tenho que fazer um churrasco, tenho que preparar a casa, cortar a graminha, então não tem, não coloco família mais na frente do trabalho, sem trabalho, não tem família, isso é fato, né, quem tá começando, principalmente, cada um tem uma questão, aí coloca na sua régua, com a graça de Deus, modéstia à parte, já tô com uma vida já bem adiantada, não tenho grandes ambições, eu quero é ter uma, meu sonho de consumo é ter liberdade, o que é liberdade? Liberdade financeira e geográfica, quero ter uma renda entrando, seja através de investimento, através de aluguéis, através de aluguel de imóvel, do carro, enfim, e ter liberdade geográfica pra eu ir aonde eu quiser, sem depender de eu ter que estar ali na minha mão de obra, então a gente tá construindo, patrimôniozinho, casa própria, com a graça de Deus, carros, tranquilo, uma casinha de praia, pra descansar no final de semana e férias, e nada muito além do que isso não, assim, não quero, menos é mais, sabe, eu tô numa fase meio minimalista, pode ser que amanhã, depois mude minha cabeça, que eu queira comer o mundo, que eu queira comer grama novamente, isso é normal do ser humano, mas com dois filhos já, 41 anos, não moro de aluguel, com a graça de Deus, tem minha casinha aqui, tem minha casinha lá, tem nossos carros, estão pagos, pronto, entendeu? Então agora eu quero o que? Eu quero ir em busca da minha aposentadoria, não aposentadoria, eu quero trabalhar até onde eu der, mas trabalhar não por tanta pressão, hoje eu trabalho por pressão, hoje eu tenho muita conta pra pagar, diminui bastante, mas eu tenho um custo alto, tem dois carros, tem dois filhos em colégios particulares, tenho casas, IPTUs, então aqui o negócio todo, manutenção, então é um custo caro, então eu trabalhando tranquilo, eu e a minha esposa, lembrando sempre, a minha esposa trabalha também, sempre trabalhou, ela está quase, ela está mais de 15 anos na mesma empresa, então a gente peleia junto, mas muito além disso também eu estou de boa, então eu quero o que? Uma renda passiva para quando? Como eu disse, um dinheirinho guardadinho para o investimento, eu tenho ali uma, eu tenho, eu pago uma previdência privada, que eu pago todo mês, que vai me render futuramente um aposento, eu pago INSS, eu tenho uma carta de crédito de consórcio, quem sabe depois eu compro uma van, antes mesmo do sorteio, deixo essa carta de crédito para uma outra coisa, deixo para com investimento mesmo, deixo parado o dinheiro lá, investimento em alguma coisa, essas devem ser aí da vida, essas, entendeu? Então a minha meta de vida é essa, cara, menos é mais, menos é mais e buscar uma tranquilidade para o futuro, então, mas hoje ainda, cara, eu já passei da fase de comer grama, sabe? Então eu estou muito bem já, estou com uma certa estabilidade, então, e o transporte também para mim proporcionou muito disso, tá? O transporte, com a graça de Deus, me proporcionou hoje muito disso, me adiantou bastante a minha vida, vem adiantando bastante, Eu, quando eu era CFT, eu ia demorar muito mais para ter o que eu consegui, que não é nada também, é pouquíssimo, mas para mim, para mim, para mim, é, é, está ótimo, e a gente agora tem que manter, né? Agora, aquela coisa e tal, agora está aqui com a vanzinha, daqui a pouco pega uma segunda van, pega uma vanzinha maior, dá essa para uma van, pega uma outra vanzinha zero, pega um clientezinho aqui, clientezinho lá, administra aqui, administra lá, quem sabe um dia, aí tem uma rendinha aqui do, do marketing de influência, aí o cara ganha um caramenguado para divulgar alguma coisinha aqui, ganha um caramenguado para divulgar alguma coisinha no Instagram, ganha um caramenguadinho do YouTube, tudo ajuda, ganha um caramenguado do grupo, ganha um caramenguado do compra e van para anunciar, ganha um caramenguado para indicar algum frete, muita carguinha que aparece para mim, é onde, de onde eu estou, ou é carga, não é para minha van, minha van é baixinha, é para uma van maior, então eu estou vira e mexe, passando algumas cargas aí para o pessoal, e ganha uma comissãozinha, sim, um caramenguado, então, cara, então eu estou em uma fase assim, de menos é mais, sabe? Estou mais tranquilo, assim, então eu estou buscando na verdade a minha aposentadoria, mas muito trabalho, não quer dizer muito dinheiro, não sei se vocês estão me entendendo, alguns podem ficar meio arrogante, alguns podem ficar meio, entendeu? É trabalhar certo, então, se aparecer alguma coisa agora de final de semana para lá, cara, como tem o feriado em si, aí não me pega, se é um final de semana normal, não tem problema nenhum, se aparecer lá para o Minas Nordeste, que aparece na quinta, na sexta, eu tenho que subir, e não tem problema nenhum, valendo a pena, pagando o que eu pedi, o que eu considero justo, pode me mandar para longe aí, final de semana, mas quando envolve um aniversário, envolve um feriado, envolve uma Páscoa, envolve um dia das mães, envolve um dia dos pais, envolve um Natal, envolve um Réveillon, aí não me tira, aí pode ser o que for, tá bom, gente? Então é isso, cara, não tenho mais muito, hoje, aquela gana que eu tinha, quero viver em paz, viver feliz, estou aqui na rua, trabalhando, consigo a minha renda, vejo o sol, vejo a chuva, consigo levar o 220 para a escola, buscar, então está bacaninha assim, do jeito que está, claro, sempre pode melhorar um pouco, como eu disse, daqui a pouco uma vãzinha maior, não quero pegar uma teto alto, pegar uma vã mais espaçosa, uma segunda vã, manter essa, ou dar essa ficar com uma só, investir na marca Sabex como franqueadora, então, claro, a gente tem a, não quer ficar onde está, né, mas é crescer sólido assim, né, e também eu tenho outros panos também e tal, mas não adianta a gente falar muito, porque a gente sabe que fica falando em internet, né, não é muito bom, porque tem grande chance de não acontecer, porque o zóio de banho, pô, vai que a gente muda de ideia e daqui a pouco pega a fã, ah, falou uma coisa, fez outra, então, então deixa quieto, cara, mas o transporte me deu muita coisa, sou muito grato ao transporte, me proporcionou coisas que eu acho que eu não conseguiria nascer e ter do jeito que eu trabalhava, ou ia demorar muito mais, então é, é muito, muito bacana, sou muito feliz pelo que meu transporte deu, então hoje eu não faço tanta correria, não preciso estar rodando sempre, quando eu quebrei meu pé, me mantive normal, a conveniência me tira uma grana na boca, investir nela, me deu uma descapitalizada, mas também longe de eu passar uma dificuldade também, por quê? Porque a gente é organizado, trabalha direitinho, não é trabalhar todo dia, mas sempre que sair de casa é pra ganhar, é pra ter lucro, trabalhar por trabalhar, pelo amor, pela causa, pelo lifestyle, pelo Instagram, não adianta, a não ser, é claro que o cara já tá repadão nos redes sociais, tá um cabelo batateiro, tá um carlinhos, não sei quem, aí rifa, isso e aquilo, aí dá umas passeadas aí, pra dizer que tem um plano de fundo, não é meu caso, e eu preciso trabalhar pra me manter, mas a minha meta é construir um patrimônio, que depois eu posso ter uma renda passiva, trabalhar porque realmente eu quero trabalhar, mas não tão dependente disso, pra me manter. Então é isso gente, tá, quer bater um papo comigo, quer conversar, quer aprender como é que trabalha, precificação, jeito certo, não adianta, tu tá em grupo de WhatsApp, de freteiro, isso aí não vai te ensinar nada, isso aí tu vai ser só mais um do ecossistema do freteiro, tem carga, tão carregando aonde, tão pagando quanto, tão adiantando de adiantamento, via carguinha de frete brás, o que que tu acha, o que que tu não acha, o componentinho do retorno, o ecossistema é esse, uma vez me perguntaram por que que eu fui pro outro lado, é porque eu não tinha esses grupos de WhatsApp, não tinha esse negócio dos Vander, se tinha, não tinha acesso, então eu fui metendo a minha carinha aqui do meu jeitinho, me tropicando e fui por outro lado, então por isso que é diferente, tá, e é isso que eu tento passar sempre no nosso grupo, tá certo, quer fazer parte, quem entrar me chama no WhatsApp, quer recordezinho aqui do lado, primeiro comentário fixado, caso tu esteja vendo pelo celular, tem um valor pra entrar, não é de graça, porque quero manter o nível, vocês não tem noção da quantidade de gente que me chama de inteira atrás de frete, de carguinha, de não sei o que, entendeu, então lá vi a gente tem um valorzinho que é pra manter o nível, e aí vai fazer parte da UTIB cara, que é a marca do nosso grupo, esse vídeo é sempre cara, um oferecimento, uma parceria, o Johnny Adesivo, cara, que faz tudo pra mim, vinculado à marca, isso aqui é a marca mais estilizada, meio agrupamento, uma coisa mais brincada, a marca mesmo corporativa, é que tá no baú, é que tá nas minhas redes sociais, o Johnny faz tudo pra ti, se tu tiver no meu grupo, eu te dou o pitaco, motoboy relâmpago, o cara pensa no motofrete bom, competente, faz horário, te dá um adianto regalo, a Avenida Grande Floripa, tá indo, chamo o André que ele adianta pra ti de coletar, tá indo, não quer parar, chama o André que ele desenvolve, tu vai tranquilo, entrega pra ti, tá certo, motoboy relâmpago, doa contabilidade, o Jailson, meu parceiro, meu contador, faz tudo pra mim, especialista em transporte, em frete, em notas, em documentação, em abertura de empresa, em declaração de imposto de renda, até o meu YouTube, eu e tal, e tenho que declarar, por conta que eu recebo do AdSense, um caramengoadinho daqui, de lá, tá, então eu tenho que declarar tudo, então, o Jailson desenrola tudo pra mim, só me manda as guias, fala o que eu tenho que pagar, e pronto, e tchau, obrigado, e eu vou me focar no que eu tenho que fazer, que é dirigir, tá bom gente, vou ficando por aqui, sou muito grato ao transporte, me deu muita coisa, e me proporcionou, me adiantou, esses 10 anos de Sabex, que eu tô completando agora, primeiro de abril, o dia da mentira, é quando a Sabex faz aniversário, 9 anos formal, e mais um ano informal, eu falo 10, mas oficialmente é 9, mas nesses 10 anos, cara, eu acho que minha vida adiantou 20, pelo que o transporte, tanto e a parte financeira, que é o principal, que é o que mantém, mas a parte de ter um orgulho próprio, de ter uma satisfação própria, que legal, onde eu fui, os lugares que eu conheci, as pessoas que eu conheci, muito bacana mesmo, o transporte me deu muita coisa, eu sou muito grato, e pretendo ficar no transporte, não é uma despedida, só é uma reflexão, quero continuar por muitos, muitos anos, me daria muito orgulho, se o 220 quisesse continuar, em transporte, aí sim, aí comprava uma Havan, botava ele de motor, e bora que bora, mas quem vai decidir é ele, tá bom gente, agora sim, vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo, e tudo de bom, tá gravando, o bando de comprador, de vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí